Apreciadores da França e da literatura do jornalista e escritor Juremir Machado se reuniram na Casa da Memória da Unimédia de Federação em 2 de junho para o lançamento de seu livro Minha França, Dicionário da Memória Afetiva, com a participação do professor de Sociologia da Universidade, Paul Valery Montpelier III, e autor de Vida Improdutiva, Philippe Johann, e do filósofo e autor de obras influentes como O Império do Efêmero, A Era do Vazio e Metamorfoses da Cultura Liberal de Gilles Lipovetsky. Para debater a obra nesta noite ambientada com música francesa, estava com eles o presidente da Unimédia de Federação RS, idealizador da Casa da Memória e escritor Nilsson Nismayen, e o presidente do Instituto Unimédia RS, Alcides Stouffe. Nesse livro que poderia ser lido ao som de Charles Trenet, Juremir coloca todo o seu amor pela França, compartilhando com o leitor cada pedacinho por onde passou, sentimentos, dicas, vivências de uma forma encantadora. Estivemos no evento. Consumidor RS presente no evento aqui na Casa da Memória, ao meu lado o professor Juremir Machado, que trazendo esse livro nesta noite. Professor, conta um pouquinho para a gente do que se trata o livro. Bom, é um livro diferente, mas é um tipo de livro que está na moda, principalmente na França. São os dicionários afetivos. Se escolhe um tema, no caso a França, e se faz um dicionário. No caso, são mais de 300 verbetes sobre a França. Cidades, monumentos, filmes, livros, comidas, bebidas, pessoas. Tudo aquilo que tem a ver com os meus afetos. Então, se apresenta sob a forma de um dicionário, aquilo que eu acho interessante na França. São textos curtos, cada verbete pode ter 10, 15 linhas, e aí já passa para o outro. E essa experiência na França, conta um pouco para a gente como é que foi. Bom, eu tenho uma ligação com a França, assim, já de mais de 30 anos. Eu fiz doutorado na França, eu fui correspondente a zero hora na França. E eu vou à França sempre, porque eu sou professor da PUC, e nós temos convênios com universidades francesas. Então, nós passamos o tempo inteiro convidando franceses para vir aqui, e somos convidados para ir lá. Isso faz com que a relação seja alimentada o tempo inteiro. Agora mesmo, eu vim na França há uns três ou quatro dias. Então, dessa relação surge esse livro com carinho especial, então. Sim, inclusive porque a sugestão de fazer esse livro foi de um filósofo francês que vai participar da mesa aqui hoje, o Gilles de Povetsky. É um grande filósofo francês, autor de livros, de best-sellers, e que vem, a gente o convida com frequência. Ano passado, quando ele veio, nós fomos jantar no barranco, e ele disse que já tu faz um dicionário afetivo. Os franceses chamam de dicionário amoroso. Ele que te deu a ideia. Ele que deu a ideia. E aí, eu fiz o livro, e agora, como ele vinha, eu disse, olha, está pronto o livro. Então, vamos fazer o lançamento, vamos fazer o lançamento, vamos fazer uma mesa juntos para fazer o lançamento. Professor, e nada melhor do que esse lugar incrível para essa noite de lançamento, Casa da Memória, Unimed, Unimed Federação, sempre trazendo esse ar cultural para o grande público. Com certeza. A Unimed Federação é uma potência cultural. Verdade. O doutor Nilson Maia e o doutor Alcides Estufres são parceiros, são homens escritores, são pessoas com uma sensibilidade cultural muito grande. Verdade. E esse espaço aqui é lindo. Então, nada melhor do que fazer aqui. Que seja um sucesso e a gente vai acompanhar de perto. Muito obrigado. Ao meu lado, doutor Alcides, nessa noite tão agradável. A gente trazendo um evento, mais um evento para a nossa Casa da Memória. A importância dessa noite, essa confraternização e uma noite cultural acima de tudo. Isso aí. Mais um evento na casa que já foi reconhecida no ano passado pela própria municipalidade como uma referência do espaço cultural novo e que é necessário. Nesse tempo que a cultura parece tão banalizada como já colocado por um dos convidados aí, houve uma mudança de rumo muito interessante. O nosso sociólogo, que vai falar aí hoje, ele fala muito sobre a banalização da violência na TV, sobre essa supra exposição do cotidiano. E isso faz parte do pós-moderno, mas, de certo modo, para quem gosta de uma cultura mais sedimentada, mais tradicional, também é meio agressivo. E a Casa da Memória resgata esse momento de uma cultura mais elaborada, de uma cultura mais pensada, com suas várias exposições. Agora, por exemplo, está ocorrendo uma do Lutzenberg, que é belíssima, obras fantásticas, produzidas aqui no nosso Rio Grande do Sul. E isso é muito confortante, nos coloca no cenário, diria até internacional, em termos de uma boa exposição de Porto Alegre. Doutor, e agora, após enchente, a gente se reunindo novamente, traz essa motivação maior? E a gente sabe que a Casa da Memória sempre foi lembrada por isso, por esse momento de confraternização e trazer realmente esse ânimo novamente, após baixar da turbulência. A Federação das Unimédia, todas as Unimédia, a Unimédia de Porto Alegre, Vale Taquadinho do Pardo, Vale do Caí, Pelotas, Rio Grande, em Costa da Serra, Serra Gaúcha agora, que é a Caxias, todas se envolveram muito nesse problema da enchente, seja pela população em geral, seja pelos nossos funcionários que foram atingidos. Chegamos aí a 625 funcionários atingidos. Nossa! Então, através do Instituto Unimédia, a gente fez um trabalho, está fazendo um trabalho bastante consistente. Temos aí, já me alhamos, mais de 5 milhões de reais para ser distribuído, está sendo distribuído entre as vítimas e estamos muito preocupados em que as pessoas voltem à sua vida normal, ao seu cotidiano, à sua produção, à sua estabilidade emocional, afetiva e a gente sabe que isso vai demorar. O estrago foi grande. Verdade. Então, esses momentos que nem eu dei hoje, aqui na Casa da Memória, eles, eu acho, fazem bem para todo mundo. Inclusive, para a gente tomar um ar e poder continuar nessa luta porque todos nós, que temos alguma sensibilidade, estamos nos sentindo atingidos à medida que a gente vê logo ali pessoas com uma necessidade imensa. Então, a gente precisa de momentos como esse para respirar, para se inspirar e para continuar. porque eu acho que nós vamos ter, imediatamente, seis meses muito difíceis. acho que nós vamos ter, assim, torcer muito que o Natal seja já desprendido desse, todo esse sofrimento e depois vamos ver o que vai acontecer. E a gente notou uma pronta recuperação, até mesmo em função da quantidade de doações que nós recebemos. Já tem muita gente já que conseguiu também dar entrada nos auxílios, mas essas doações foram fundamentais. Sim. Nós, particularmente, com esses funcionários diretamente afetados, procuramos, assim, desburocratizar o máximo possível. Sim. A gente conseguiu fazer uma espécie de um cartão de solidariedade, onde cada funcionário tem lá um valor que ele vai comprando seus objetos, seu material de construção e, enfim, vai pagando com aquele cartão. O importante, nesse momento, é jogar rápido, tá? Não vai. Tu não pode ficar esperando, assim, seis meses para pensar o que vai fazer. Porque as pessoas não têm tempo a perder, é verdade. E tal. Cada dia é um suplício. É um suplício. A pessoa sempre quer voltar para casa, sempre quer voltar, por mais simples que seja, para a sua vida. E se a gente burocratiza isso aí, aí é um exercício de tortura. Então, estamos fazendo o possível. Doutor, parabéns pelo trabalho de vocês, por esse engajamento e por esse evento incrível que a gente vai acompanhar aqui agora. Sim. O Juremir, quando escreveu esse livro, é um dicionário mesmo. Ele usou a palavra afetiva muito bem colocada sobre a França. Ele foi muito feliz. O livro é muito gostoso de ler. São tópicos relativamente curtos, mas escrito com sentimento, com alegria, com emoção. E fica muito bom. Não é um livro que tu precisa ler num dia só. Tu pode ler em qualquer página. É um livro muito gostoso. Acho que nesses tempos difíceis ele vai cair muito bem. Vai ser um conforto e eu espero novamente encontrá-lo em mais eventos como esse, para a gente poder ter essa troca bacana. Muito obrigada, doutor. Eu te agradeço. Obrigada, doutor. A meu lado, doutor Mike. Que alegria revelo, doutor. Ainda mais numa noite agradável como essa. E a gente, mais uma vez, trazendo cultura aqui na nossa Casa da Memória. Que noite especial. Nós estávamos com uma certa dúvida em fazer o coquetel lá dentro. Aí eu disse para as pessoas, não. Está frio, mas é um frio agradável. É. E hoje, pelo contrário. Acho que vai chover. Verdade. Para mim, esquentou já. Eu que mandou a carioca, estou com frio. Eu gosto de 5 graus. De 5 a 10. Deve estar uns 16 agora. De 10 eu estou suando já. Ela está quente. Mas, justamente, mais um evento, mais uma comemoração, mais um lançamento de livro cultural do nosso pensador Juremir Machado da Silva, que dessa vez resolveu fazer um dicionário de A a Z, un dictionnaire affective de la France, uma coisa de memória, onde ele vai colocando todos os nomes que, para ele, têm sentido, têm significado, para nós também, sejam de pessoas, de artistas, de escritores, de atrizes, de políticos, de locais na França. Então, vai A a Z. E aí ele faz uma apreciação de cada local desses, assim, sobre o seu sentido de ver as coisas. Então, é, de fato, um dicionário afetivo. E acho que isso vale a pena, assim, a gente lançar aqui, ainda mais que vieram da França dois professores, filósofos de lá, que vieram especialmente para o lançamento do livro dele, tá? O Messias Gilles Lipovetsky e o outro professor, que é Felipe Jovon. Eles são de uma universidade lá de Montpellier. Então, é uma noite significativa, assim, para a casa da memória. E o professor Juremir, ele traz um conhecimento aprofundado da França. Ele morou lá, ele começou lá em 1991, quando fez a primeira visita, ele estudou na Sorbonne, fez formação lá e voltou, pelo que ele me diz, assim, à França todos os anos, a partir do livro. Se nós contarmos isso, nós temos aqui 30 anos já. Nossa! Até 32, 33. Então, é uma obra que acho que vai nos trazer, assim, conhecimentos, rememorações. Eu também morei na França. Então, é que a gente tenha essa souvenir, né, das coisas que se viu lá durante aquele tempo. E a gente nota que o público, bastante expressivo nessa noite, as pessoas, doutor, parece que estavam com vontade de confraternizar após toda essa função que a gente teve de enchente e problemas, realmente, que deixaram as pessoas mais em casa, saíram hoje nessa noite agradável, estão aqui. A gente nota, né, as ruas estão movimentadas, as estradas estão movimentadas. Então, se nota. E aqui também. E uma noite super agradável, não tem, não tem, não poderia ser melhor. E podemos esperar mais eventos para o final do ano, até o final do ano. Nós continuamos aqui ainda com a exposição do Lutzenberger Pai, né, que vai até agosto, parece. E nós já estamos preparando uma próxima exposição, que o nosso coordenador Salos apresentou outro dia, não lembro bem agora o que que é, mas sempre numa linha de alternância, né. É um pintor, depois um escultor, depois uma outra, uma outra das artes, agora aqui também tem arquitetura, né, depois vem essa parte da cultura com a filosofia e assim vai. E nossa casa já está no mundo cultural aqui de Porto Alegre e o prêmio da prefeitura tem sido referência nisso, inclusive. Então, mas vamos avante. Vamos lá.